Bom galera, beleza? Deck Mid Game aqui na área E bem-vindos a mais um vídeo Exatamente Galera, eu tô testando aqui o Action Meadless Programa que eu comprei na Steam Original, não comprei em pirata Beleza E eu vou testar aqui, capturando o PC Nossa, meu núcleo já tá em 40 Como se eu sou viciado nesse jogo 6 horas Beleza Esse aqui é o The Search 2 do PC Provavelmente você tá assistindo Num formato diferente Porque o meu monitor é ultra-wide E ele pega O monitor inteiro Demora um pouquinho pra carregar Eu consigo ter uma visualização de FPS Do lado aqui do programa Coisa que não vai mostrar pra vocês Mas tá Caiu de 60 pra 30 Pra quem não conhece o jogo Esse aqui É o Cerberus Brabo Mentira Esse aqui não é o Cerberus não Cerberus Cerberus foi boa né Ah que mala Vamos ver o que que tem aqui E... Tô fazendo um teste de setup aí Pra ver se eu consigo fazer as lives Direto do... Do... Do meu... PC E vou trazer dois testes Tá? Vou trazer o The Search 2 E o vídeo depois que vocês vão assistir Vai ser o Red Dead Redemption 2 Ah que bonito E a gente vai ver Bom eu ainda não tenho dois monitores Tá faltando um monitor pra mim visualizar o programa Fazer um Bemblades Esse jogo aqui é bonito demais Esse aqui é o 2 Tá galera Tô jogando o 1 Atualmente Ainda não dá pra ir no Metro Vizons aqui Só que o 2 eu jogo muito melhor Por que que eu tô com essa arma podre aqui Ae moleque Essa arma aqui é... Olha o bichão Deixa eu ver quantos drones eu tenho também Olha aqui uma porrada de drone Deixa esse bonito aqui Ah lembrei onde eu tenho que ir Não é que não Não abriu ali ainda Só depois que eu der um rolezão de vassoura Agora eu vou ter que ir lá no Limbo Pra poder pegar os equipamentos que eu preciso É... Deixa eu ver aqui Onde eu tenho que ir Tenho que lembrar Tudo bem Mapeando Mapeando Fatio passou Ah... Só depois que eu pego o gancho de subir Que dá pra ir na DLC Agora que eu... Agora que eu me alembrei Então vai demorar um pouquinho Pra pegar o gancho de subida Aí que a gente vai fazer Nós vamos... Pular aqui Não enfrentar aqueles manézão não Só tem que tentar lembrar E aí filho, beleza? Não vou te matar não Não, eu não ia te matar né Mas como você foi abusado Vamos aqui ó Espartano 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 Safado Safaditos E aí bonitão Vamos aqui ó É um feitarate Vamos meter o kamikaze aqui vai Vamos meter o kamikaze aqui Vamos ver o que acontece E aí seus bunda Atenção Vem 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 Contaminação Detetive Dêem E aí Vamos ver Desenvolvimento 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 Não dá pra dar uma fatalidade Não No robôzinho Nem lembrava disso Não sei se vai dar pra vir aqui agora não Metiu o louco bonito aqui A gente pede pra ele por cima Não O que tem aqui embaixo? Não lembro Quer dizer, nada né Não lembro, foi boa, eu olhei Falei que não lembro E aí, gatão Isso, cai aí Seu lixão Ele vai subir aqui atrás de mim? Provavelmente Aqui tem outro mané Oh, eu não tinha trocado o drone? Porra Essa arma, ela é forte Vou ter que admitir Mas você se perdeu Ah, tu veio lá do além do túmulo Sai daí, infeliz Sai, 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 sai Apertei o botão errado, velho Boa É arriscado o que eu fiz aqui O que eu fiz aqui não se faz não E agora? Eu tinha que ir pro outro lado Vamos tentar matar esse manézão aqui, velho O ideal, o ideal é não Não, sai fora, mano Não, mano, o robô não pode vir Isso Cabeça Esse cara é chato, velho Ah não, robô não Isso Isso Esse robô pra lá Isso Não robô não, filha Só vem Sai, robô não, infeliz Eles trabalham em conjunto, velho Ah, beleza Ah, infeliz Os dois juntos sem chance, velho Isso Vai embora, seu lixão Agora Agora meu negócio é com essa filha da mãe aqui Sai Sai Vai ter um robôzinho ali Mira no cara, velho Mira no cara, velho Esse esquema que tem aqui, velho Dificilmente você Eu já tenho tudo do cérebro Não sei pra que eu vou enfrentar esse vagabundo Cérebro Falso Onde tinha o pichinho que tinha pego nele? Vem, filha Bugou Bugou Ah, mano Tá esquivando de todos, hein, bonito Sai Sai Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Não entendi Ah, morreu, né? Tá, tô bom Não, só pra contextualizar Minha raiva que eu tenho desse jogo é isso aqui Agora é o babaca Como é que é? Você perdeu a cabeça? Folgado, né, velho Só porque eu se jogar Eu sou folgado Eu peguei o bagulho Eu nem lembro Boa 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 deck Boa deck Vou te partir no meio Só porque você é abusada Ah, depois que você pega esse Eu peguei logo no começo, né? Vamos dar pra abrir aqui ainda Esses dois maneirosão aí Que é fácil Você vem aqui, ó Toma um tiro na cara Me de novo, partner Eu estou quase terminando preparando a minha pequena AID excursiva Eu ainda tenho equipamento para mim É melhor desligar por aqui agora Parabéns Você é um ótimo soldado Acho que esse aqui eu tenho também Peguei armadura demais já Isso é louco Beleza Aí eu já abro mais um save Mas aqui tem um rolê Para fazer aqui dentro Dessa base Um rolê bem grande Não consigo pular Não consigo fazer nada Aí eu estou tendo uns Uns manifestations aqui Vamos ver pra vir aqui agora Olha os robôs lá Uma pessoa com roupa quase igual a minha E é o cara do começo do jogo Bem, você ajuda Algo Parece que eu Criol Cuidado, ok? Fala que esse soldado aqui Reenforcimentos ao final Eu pensei que nunca nos enviou um outro Rooki Quem sabe Entre os Inspire Só tento fazer uma diferença Mas não importa o que acontece Eu Cuidado Demorou Demorou Maluco Aí tem uma propaganda Do Iron Maus Depois a gente vai pegar Essa armadura Também Maluco aqui Isso De ajuda E ela tem um boné Uma touca E um implante Beleza Beleza Aqui tem uma galera derrubada Tudou um soro Essa armadura aqui vem com uma DLC, tá galera? Não sei não tem uma DLC aí Beleza, aí você vem aqui no savezinho Bom, isso aí foi um teste Que eu fiz aí no programa No Action Beardless Beleza Do PC Gravando direto dele Sem Um segundo PC E aí você tira as suas conclusões aí Tem Um amigo meu que pediu também pra fazer esse Esse vídeo Caso Opa Alta Você vai Aqui você encher o nível Sempre deixo esses dois mais Aprimorar o equipamento Meu cérebro já tá Bem bolado aqui Ficar mais forte Não dá mais, não dá Pelo menos não ficou mais forte Não tem problema não Essa armadura também é boa demais Trinta e um Quanto aos cérebros Quarenta e quatro Aí é complicado né Aí é complicado Dá pra aumentar o nível até dos Dos implantes O que que eu vou fazer aqui Isso aqui é boa demais também Essa arma é boa demais Cento e quarenta e cinco de dano Velocidade de ataque Noventa e seis É muito boa essa arma aqui Uma Um traje legal é esse aqui Mas é fraco demais Vinte e dois de defesa Pelo amor de Deus Olha o cérebros Cadê O traje do cérebros Como é que tal Nem mexi muito Cadê o cérebros Cerberos Não é cérebros né É Urbain Urbain Sei lá Tá lá em cima Deixa eu dizer burro cara Aqui ó Setenta velho Setenta sem upar Entendeu Essa arma é boa também demais Que eu tô usando agora Não vou gastar Sucata boa com Item ruim não Deixa aí Certo É isso aí Fica com Deus aí Um beijo no coração De todos vocês E fica ligado aí Que vai trazer live E gameplay Talvez até uma série Desse jogo aqui Beleza? Ludo a série de dois Desde o começo Um beijo no coração De todos Até os próximos vídeos Com a graça do pai eterno Fui Fui Tchau 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 Tchau